Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de XJS 4. Essa é a aula de número 24 e hoje nós vamos falar brevemente sobre os recursos da Store, que são chamados de Sorter e Filter, que nós usamos para fazer ordenação e filtrar dados, uma espécie de um search. Então, a agenda para a aula de hoje é aprender, eu vou mostrar para vocês como a gente usa esses recursos extras da Store, esses dois, que seriam o Sorter e o Filter, o Sorter usado para ordenação e o Filter usado para filtro de dados, e através disso um exemplo prático. Os requisitos para a aula de hoje, então, ter o SDK da XJS 4 configurado no projeto, um servidor da Apache aí rodando, um editor de texto, eu vou usar o Sublime Text 2, mas você pode usar aquele que você se sentir mais confortável, tá bom? Qualquer editor de texto, é tão simples bloco de notas, já dá com todo o recado. Um browser, Firefox com Firebug ou Chrome, que já vem com o Google Developer Tools instalado, e também uma linguagem de servidor, no caso eu vou usar PHP com MySQL, mas você também pode usar qualquer outra linguagem que seja de sua preferência, seja ela Ruby, Java, .NET, etc. E aí, no caso, se vocês forem usar .NET ou Java ou Ruby, pode ser um outro servidor também, não precisa ser o servidor da Apache. Então, vamos fazer uma recapitulação. Esse aí é o diagrama, que está no site da Sencha, mostrando aí todos os recursos do pacote de dados do XJS 4, e essa é a nossa última aula, fechando esse módulo aí de pacote de dados. Então, nós já falamos sobre módulo, que vocês já estão cansados de ouvir, já sabem criar um módulo aí de olhos fechados, sim, espero. Então, o módulo tem fields, pode ter associations, pode ter validations. Tem também o proxy. O proxy é aquele cara que vai dizer como é que a gente vai se comunicar com o servidor, se é através de Ajax, de REST, de JSONP, se é memória local mesmo, utilizando os recursos do HTML5 ou apenas um array de dados. Tem o reader e o writer, o reader a gente configura como é que a gente vai ler, como é o formato do dado que a gente vai ler, é JSON, é XML, é só um array, esse array está dentro de um outro atributo, como é que isso funciona. E o writer, assim como o reader, ele vai dizer como é que nós vamos enviar os dados para o servidor. Vai ser XML, vai ser JSON, como é que funciona isso. E a Store aí que acaba juntando o model e o proxy e adicionando recursos adicionais para a gente poder manipular esse conjunto de dados aí também com o XJS. Então, a Store, ela tem três outros recursos que são muito bacanas, que é o Sorter, usado para ordenação, o Filter, usada para filtro, e o Grouper, que é usado para agrupar dados. O Grouper, ele funciona como uma espécie de Sorter, né? Mas a gente vai ver, não nessa aula, mas um pouco mais para frente, quando a gente estiver falando sobre grids, a gente vai ver como que usa esse recurso de agrupamento. Uma outra coisa é que nessa aula de hoje, ela vai ser mais um overview mesmo. Eu vou mostrar para vocês que esses recursos existem. E vou fazer um exemplo bem simples, tá? A grande sacada disso tudo é que, por exemplo, o Sorter, o Filter, existem particularidades dependendo do componente que você vai trabalhar. Porque até agora, todos os exemplos que nós fizemos, nós fizemos select do MySQL usando PHP, ou vocês fizeram utilizando algum outro banco de dados, alguma outra linguagem. E a gente pegou, e a gente está exibindo esses dados na tela, né? Através do Firebug ali, ou do Google Developer Tudo, através do console. Então, são exemplos assim, bem simples e exemplos assim, educacionais mesmo, que é para a gente ver como é que funciona. Só que a grande graça desse todo, desse pacote de dados, o grande poder dele está associado com os componentes do XGS4. Então, quando a gente começar a usar esse pacote de dados com grid, com tri, com data view, com formulário, com gráficos, é que a gente vai ver realmente a beleza e como é que essa API de dados do XGS4 realmente facilita a nossa vida. Então, hoje eu vou fazer um overview de Sorter e Filter, e vai ser um exemplo local, tá? Então, vou fazer ordenação local e filtro local. E quando a gente for começar a ver a parte de componentes, eu mostro para vocês como é que a gente faz isso de acordo com cada componente. Porque o grid é de uma forma, o tri é de outra, então tem as suas particularidades. Aí eu mostro também como fazer isso remotamente, que aí fica mais bacana, a gente adiciona uma complexidade, fica bem mais parecido também com o exemplo que a gente utiliza em projetos do nosso dia a dia, né? Não exemplos tão acadêmicos como esses que vimos até agora no curso. Então, vamos continuar, então. Esse diagrama aí que eu fiz, mostrando como é que a gente utiliza tudo junto. Nós vamos chegar lá também. Hoje nós vamos adicionar mais um pouquinho, né? Nós vamos adicionar aí o filtro e a ordenação. Então, vamos embora para o código. Eu estou com o Sublime Text 2 aberto aqui. Eu já deixei a pastinha aqui da aula 24 criada, já deixei o arquivo de conectar aqui também, ok? Uma coisa que eu vou fazer, como a gente vai estar trabalhando com ordenação e filtro, até agora, até nas nossas aulas anteriores, né? Eu sempre estava trabalhando com esse banco de dados aqui, olha. Cadê que está? Do curso, as tabelas, a tabela contato, né? Então, se a gente for ver aqui, olha, eu sempre estava trabalhando com apenas esses dois, né? Com esse aí de 1 e aí de 2. Eu vim aqui e adicionei mais, tá? Então, adicionei mais alguns, só para a gente poder ver como é que funciona. Então, se quiser, eu posso adicionar aqui um outro, que é só vir aqui no editar, então, clica aqui em 8. Vamos ver aqui um outro nome aqui, Bianca. E o e-mail da Bianca é bianca.email.com. A gente pode colocar aqui mais, olha, 9. Vamos colocar agora o Carlos. Então, é carlos.email.com. Então, vocês aí também adicionem, tá? No banco de dados de vocês, mais dados para a gente, senão não vai dar para ver como é que funciona a ordenação, né? Então, vamos ver aqui, Daniel, daniel.com. Então, está tudo ok. Agora, eu vou só fazer o commit e se eu quero inserir esses três dados, beleza. Aplicou, então, está vendo? É uma interface bem simples também aqui, essa do Workbench, do MySQL. Então, você não precisa ficar fazendo script para poder... Óbvio que um script, às vezes, facilita bastante, mas aqui que são só apenas três, a gente adiciona isso tudo na mão. E aí, vocês adicionam os valores que vocês quiserem, tá? Aqui, quantos vocês quiserem também. Vou deixar esses dez aqui, que acho que está de um bom tamanho para poder testar aqui com vocês. Então, aqui, então, eu já estou com o arquivo conectar aqui, que é o arquivo que vai conectar no meu banco de dados do MySQL. Eu vou pegar aqui, vou copiar esse arquivo index aqui, olha, está vendo? Então, eu vou copiar esse arquivo index.html da última aula, que é a aula 23. Então, vou fazer aqui o index.html. Vou colar isso tudo aqui, só colar por enquanto, tá? E também, já deixei criada aqui a pastinha PHP, e eu vou pegar, então, a lista do lista contatos, certo? Então, esse aqui, aqui a gente pegou o JSONP. Tem um exemplo feito em Ajax, eu acho que é da aula 21, não é? JSON, lista contatos, exatamente aqui da aula 21. Vou pegar, então, o arquivo lista contatos.php da aula 21, e vou criar ele aqui também. Então, é lista contatos.php. Está aqui também, só que conectar está na mesma pasta, não precisa disso aqui. Então, lista contatos, retorna, e beleza. Aqui, então, vamos fazer as modificações. Contato, aí de nome e meio, beleza. O tipo é Ajax. Aqui não é mais uma API, é uma URL. A URL é... PHP barra lista contatos.php. Então, aqui eu apago também, essa API aqui vai embora. O reader JSON, o root contatos, writer não precisa, porque a gente vai estar só carregando dados, tá? Então, sorter e filter, né? Essa só carrega dados, não tem nenhum motivo de você enviar dados para o servidor. Então, eu vou só limpar aqui o comentário também. O autoload vai ficar como true, o autosync não precisa, porque a gente não vai sincronizar dados, né? E aqui, então, olha, vamos deixar aqui... Podemos apagar isso tudo aqui, só para a gente não ter, digamos assim, né, o código mais... Um lixozinho. Então, daqui a gente vai... Colocar aqui, então, no console, tá? Então, só para testar se tudo está funcionando, até agora eu não estou usando nada, então vou dar um Ctrl S aqui. Tá? E vou vir aqui, então... Já vou abrir aqui o Google Developer Tools, vou vir aqui e dar um refresh, vou pegar aqui a aula 24, e está aqui... Cadê? Itens... Nove itens, né, no total de dez, porque o índex começa do zero, então está aqui, ó, super belezinha. Ok? Vamos, então, agora, porque isso aqui vai ficar super ruim para a gente ver se a ordenação está funcionando ou não está funcionando. Então, vamos modificar um pouquinho esse código aqui. Vamos criar um template, tá? Então, vou fazer aqui um TPL. Lembra como cria um template? A gente usa o xt.create, porque a gente está utilizando, né, criando, instanciando uma classe do xt.js. O nome aqui da nossa classe é o template, que é o xtxtemplate. E aqui, então, a gente passa como... como parâmetro aqui, né, como argumento, o template que a gente quer passar. Então, aqui, primeiro, ó, vou botar aqui, então, vou estar mostrando, vou botar um título aqui, ó, um H1, isso aqui é HTML normal, tá? Então, aqui, ó, contatos. e aqui fecha a tag H1. Aqui, no final, ele vai fazer o concatenar tudo isso, então, a gente não precisa de concatenar, só botar a vírgula ali e já está ok. Então, aqui, ó, pro... sempre usando o... sempre usando aspas. Então, aqui, ó, TPL, tá? que aí já é uma tagzinha do xt for... e aqui eu vou pegar, ó, todo... todos os itens que estão no Array e vou fazer alguma coisa com esses itens, ou seja, eu vou mostrar esses itens aqui. Então, deixa eu botar aqui parágrafo. Então, eu vou mostrar o data ponto... vou mostrar o ID, tá? Vou mostrar também que aqui eu estou pegando aí os do modelo, tá? tá, 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 tá. Estou pegando aqui, então, data ID, vou pegar também o data nome e vou mostrar também o e-mail. Então, data ponto e-mail. E aqui está belezinha. agora aqui eu ainda vou fechar a tag TPL e está tudo ok. Aqui, então, a gente precisa sobrescrever essa tag aqui, TPL, com o que está dentro da nossa Store, né, os itens da Store. Então, a gente faz um TPL over esse autocomplete, hein? O que que eu fiz aqui? TPL ponto overwrite overwrite e aí eu vou passar aqui qual que é a div, eu vou criar aqui uma div chamada contatos, então, antes que a gente esqueça, vamos criar essa div aqui. então aqui vamos fechar a tag div e vamos dar o ID aqui que a gente chamou ali embaixo de contatos. Então, a div contatos, belezinha, está aqui tudo de boa aqui, é aspas duplas, são aspas duplas, né? Aqui falta fechar, por isso que está estranho. eu prefiro usar aspas duplas ali, então, tá bom, beleza. Tá tudo ok, div e ID, tá faltando alguma coisa, por que que ele tá? Tá tudo ok agora, tudo certinho. Então, tá, vai fazer o overwrite ali nos contatos com esse template aqui e aqui nós vamos passar a store que é S, né? os dados que tem na store e aí nós vamos pegar aqui os itens exatamente esse carinha aqui, ó, itens, né? Que é esse array aqui e aí ele vai fazer o for aqui, né? Vai enterar e pegar os dados de cada um. E aqui, ó, data. e-mail.id. .nome, etc e tal. Então, tá aqui. Então, vamos rodar aqui só pra gente conferir se tá sendo executado tudo ok. Console eu vou deixar aqui, olha. Então, tá aqui. Nossa, ficou muito grudado. Vamos só fazer uma melhoria aqui básica. Então, aqui, vou adicionar aqui um estilo que é o verde. Vamos botar 20 aqui só pra dar um espaçozinho aqui não ficar tão grudado. Aí, bem melhor, né? Então, tá aqui, listando os contatos, 1, 2, 3, 4, 5, tá na ordem que veio do banco de dados, então, tá tudo beleza. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a trabalhar, então, com os sorters e o filter. Pra isso, nós vamos pedir ajuda à documentação. então, quando vocês sempre quiserem adicionar uma coisa nova, não souberem, o primeiro lugar que vocês vão é na documentação, tá? Se vocês não entenderem a documentação, não conseguirem nada, o segundo lugar que vocês vão é em algum fórum e perguntam, no caso, né? Como é que faz aquilo lá? Bom, na verdade, o primeiro lugar você vai nos exemplos, né? Os exemplos do site da CENG já são completos, se não funcionar, você vai na documentação, se quiser adicionar uma coisinha a mais, né? E depois você pode ir em algum fórum e eu recomendo aqui o fórum do xjs.com.br, tá? Se vocês quiserem pedir ajuda aqui, qualquer dúvida técnica, tem bastante gente super bacana aqui que ajuda bastante, pessoal, eu de vez em quando aqui também dou as caras e respondo alguma coisa. Então, vamos ver então a documentação. A gente tá vendo então a store, então vamos procurar pela classe store aqui na documentação, então vamos ver aqui, store. Então, tem aqui blá blá blá, reader, writer, proxy, model, etc, nada disso nos interessa, filtering e sorting, então isso aqui é o que interessa pra gente. Então, olha como é que a gente faz o uso disso daqui, sorters, então a store tem uma propriedade chamada sorters e aqui dentro eu posso passar um array de todas as propriedades que eu quero que o XJS filtre pra mim, né, desculpa, que o XJS ordene pra mim ou então passar essas informações pro servidor e aí eu fazer toda a ordenação no servidor. Então, olha só, tem aqui o age, desk, first name, em ordem acedente, tem os filtros também que funcionam da mesma maneira. Então, olha, os sorters, vamos pegar aqui, olha, cadê, vocês podem ver que está ordenado aqui de acordo com id, de acordo que veio com banco de dados. Vamos ordenar agora isso de acordo com a ordem alfabética. Então, aqui, olha, nós vamos vir na store, então, vou só adicionar aqui, que é os sorters, e é um array. E aqui nesse array, a gente vai adicionar aqui uma propriedadezinha, que é o property. O property, então, no caso, é o nome do campo que você quer ordenar. Vamos pegar aqui, vamos ordenar por nome. E o segundo, olha, property, o segundo é direction. Então, aqui, nesse direction, só tem dois valores. Tá? Pode ser ascendente, pode ser em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos colocar aqui na ordem crescente. Então, o nome aqui, vamos agora fazer um refresh, vamos ver o que que acontece. E, tcharam, agora foi ordenado de acordo com ordem alfabética. Tá vendo como é simples? Agora, vamos começar a ver os detalhes. Tá? Vamos ver aqui a requisição. Vocês podem ver, ó, que a requisição aqui, o sort, blá, 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 property, nome, direction, e tá aqui encodado. Vamos olhar aqui a query, né, os parâmetros passados pelo método get, né, ou seja, os parâmetros que vão na URL, e a gente pode ver aqui, tá, isso aqui a gente ainda vai ver, tá, não precisa se preocupar com isso aqui, mas olha o sort, ó, ele passa propriedadezinha chamada sort, e depois ele passa o array com as configurações de ordenação, tá, só que por padrão aqui na store também tem uma outra propriedadezinha chamada remote sort, tá, ou seja, você pode escolher se você quer fazer a sua ordenação localmente, ou seja, com todos os dados que estão na sua store, atualmente você faz essa ordenação local, ou se você quer enviar essas informações para o servidor, né, como a gente viu aqui, essas informações vão para o servidor de qualquer maneira, e aí cabe a você usar essas informações ou não, nesse caso aqui, como a ordenação está feita localmente, já que o valor dessa variável é falso, ou seja, a ordenação, a não ser que você deixe explícito que você quer fazer a ordenação no servidor, o XGE sempre vai fazer essa ordenação localmente, então, por exemplo, você quer ordenar aí um combo box de nome dos estados brasileiros, tudo tranquilo, né, agora vamos supor que você esteja trabalhando aí com um milhão de registros, é um caso real, um milhão de registros aí que é geralmente o volume de dados, ou 100 mil registros, não precisa ir tão longe assim, 100 mil registros, você não vai carregar esses 100 mil registros de uma vez na tela para o usuário verde, né, você vai utilizar aí uma paginação até por questão de performance, só que aí, se você utilizar aqui essa ordenação desse jeito, você vai ordenar aquilo que está na sua store, né, e a gente vai ver depois quando a gente for trabalhar com grid, que a store, ela não vai carregar tudo e aí ela mesma filtra e mostra, né, você vai mandar só, por exemplo, você tem 100 mil registros, mas quer mostrar 50 registros por página, né, por vez para o usuário, então ele vai ordenar apenas os 50, ele não vai ordenar dos 100 mil, então esse é um problema, então, para você fazer essa ordenação aqui, ó, o remote sort igual a true, né, para você fazer a ordenação no servidor e já é mais útil. vamos só testar aqui e colocar, ó, remote sort true, ou seja, o XJS vai deixar de ordenar, então ele vai, ele espera aí que você, no seu código, no servidor, no seu Java, .NET, Ruby, PHP, né, qualquer outra linguagem, você é que vai fazer a ordenação. Então vamos fazer o refresh, olha, você vai ver que ele não vai ordenar, tá, e aqui ele está mandando o sort, aí no caso a gente teria que fazer essa ordenação. Mas como eu falei no início da aula, eu vou trabalhar apenas localmente aqui com vocês, tá, sempre ordenando e filtrando os dados localmente, e aí quando a gente for ver a parte de componentes eu mostro como fazer isso remotamente. Mas também se for remoto, olha, também não tem, a gente já viu como é que a gente faz para pegar um exemplo desse e pegar o array aqui, né, a gente já aprendeu como fazer isso em aulas anteriores, se você quiser tentar também não tem, não tem nenhum segredo. Então, sorters, beleza. Uma outra coisa aqui, vamos dar uma olhada agora, ó, tem essa propriedadezinha sorters que a gente viu aqui nos exemplos. Cadê? Aqui, sorters nos exemplos, né? Então, vamos colocar aqui, ó, sorters. Então, se a gente for olhar essa propriedade, aqui no XT, ó, é uma collection de sorters. Se a gente for passar aqui o mouse em cima, olha aqui embaixo, olha, ele está apontando para a classe XT útil sorters. Então, se a gente for abrir essa classe aqui, olha, tcharam, então tem aqui, ó, uma propriedade, pode ser uma função também, ou seja, se você, é, se a sua, a sua comparação for um pouco mais complexa, você também pode usar aqui, ó, uma função, né, então fica a sua escolha. Ou você passa, como a gente passou aqui, a propriedade e a direção, ou você passa aqui, por exemplo, esse, em vez de ser esse, esse, esse nome, ASC aqui, a gente mostra aqui, então, a gente pode colocar e implementar uma funçãozinha também, e aí é cargo dependendo da sua regra, né, de como que você quer ordenar aí os dados. e é uma função aqui de comparação, tá, é como se fosse uma função, um método equals, desculpa, um método compare to do Java, eu sei que bastante gente também que trabalha com Java assiste às aulas, então, é como se fosse um método compare to do Java, então, é bem parecido, então, você retorna aí um valor negativo se for menor, um valor positivo se for maior, se for igual, você retorna zero, né, então, aqui é a mesma coisa, mesma coisa aqui, tem outras coisinhas também aqui, tem a função, se você quer transformar esse valor, e etc, e tal. Belezinha? Uma outra coisa que você pode fazer, vamos voltar aqui, agora, na Store, tem uma outra, existe uma função, né, um método chamado sorte, esse aqui que a gente estava querendo, tá, que você passa aqui, ó, um array dessa classe aqui, de objetozinhos dessa classe, volta aqui, e ele perdeu o meu filtro, tudo bem? você vai passar aqui um array e a direção, no caso que você quer, ou seja, você quer, você pode fazer isso aqui também, olha, vamos supor, isso aqui, por exemplo, ah, eu quero que automaticamente já venha aqui do servidor, deixa eu tirar essa vírgula aqui para não dar erro, opa, eu quero que automaticamente venha do servidor, ou inicialmente, né, a primeira vez que eu fizer o load das informações, o nome já venha ordenado de forma crescente, então, tá aqui, belezinha, ordenou de forma crescente, né, mas vamos supor que isso que você está fazendo é de uma forma mais dinâmica, né, se por algum motivo o usuário vai escolher isso, então, aqui, o que você pode fazer também, o que você pode fazer também é ordenar esses dados depois, então, o que você pode fazer aqui, ó, s.sort, e aí a gente pode entrar aqui com o nome, olha aqui, do jeito que está, viu, pessoal, a documentação é a sua melhor amiga, não esqueçam disso, então, você pode entrar com o campo e o, o campo, no caso aqui, que é nome e a direção, que é ask ou desk, então, está aqui, então, vamos botar aqui, tirei daqui, tá, não está aqui, eu estou chamando agora a função, posso fazer isso, então, está aqui, deu o mesmo resultado, tá, então, ou eu posso também passar aqui um array também, não importa, então, você pode ficar brincando também e adicionar manualmente quais são os valores, né, os campos e a direção que você quer ordenar, então, está aqui, agora, vamos fazer aqui uma outra brincadeira, vamos ver agora a parte de filtro, tá, então, é bem parecido, tá, o filtro, então, se a gente vier aqui, vamos ver o exemplo que tem aqui primeiro, cadê o filtro, é a mesma coisa, então, tem uma propriedade chamada filters, que eu vou passar uma propriedade e um valor, tá, esse valor, ele geralmente é um valor igual ou pode ser também uma expressão, uma expressãozinha, então, aqui, olha, propriedade, vamos tentar aqui filtrar, cadê, não, cadê, epa, então, aqui, nós vamos colocar agora, filters, ixi, filters, e aqui, vou passar, então, o property, que aí, no caso, eu tenho, vamos ver aqui os valores, eu quero que o nome, então, seja Alberto, então, vou botar aqui, Alberto, e o value, opa, confundir aqui, o valor é Alberto, e a propriedade é nome, então, todo nome que for exatamente igual a Alberto, tá, ele, ele vai filtrar, vamos fazer aqui mais uma coisinha no banco, só para a gente ver mesmo aqui, eu vou acrescentar mais um, então, por exemplo, aqui, Alberto Souza, Alberto Souza, e a Souza, robimeio.com, pronto, adicionei mais um aqui, tá, tranquilinha agora, então, temos dois Albertos, tá, esse aqui de ID4, esse aqui de ID1, esse aqui é só Alberto, esse aqui é Alberto Souza, tá, então, olha, vamos fazer aqui o filtro, e vamos rodar esse código, para ver o que é, que acontece com ele, eu vou comentar aqui, antes disso, deixa eu comentar esse código aqui, do ordenação, só para a gente ver como é que, funciona isso daqui, então, aqui, ele trouxe Alberto e Alberto Souza, porque os dois tem Alberto, tá bom, aqui, olha, na, na parte de rede, ele mandou agora o filtro aqui, property, Alberto e Alberto Souza, então, se a gente quiser também, agora, vamos colocar aqui, o nome, vai continuar a mesma coisa, agora, se a gente quiser aqui, por exemplo, vamos colocar desk aqui, ó, só para mudar um pouquinho, agora, o Alberto Souza, vai vir primeiro, e, tcharam, está aqui, então, vamos olhar aqui agora, o filters, né, uma coleção de filtros, também existe, assim como existe a classe, xt útil, sorter, existe também a classe, xt útil, filter, tá, então, aqui tem alguns exemplos também, da mesma forma, que aqui no sorter, eu tenho aqui, esse sorter, function, né, que é o sorter, fn, aqui no filter, também tem o filter fn, que é o filter function, né, se eu quero fazer também, por exemplo, porque aqui, geralmente, ele vai comparar valores iguais, ou valores que tem, fazem um match, né, isso funciona melhor para string, mas, por exemplo, para a idade, ah, eu quero, beleza, eu quero que a idade do cara, seja de 20 anos, então, ele vai filtrar todas as pessoas, que tem idade de 20 anos, mas, se eu quero, por exemplo, pegar todas as pessoas, que tem idade, acima de 20 anos, ou maior, igual que 20 anos, eu já preciso fazer uma função, aqui, tá, com esse útil filter, então, a maneira de você fazer isso, aqui localmente, e da mesma forma, aqui também, que tem o remote sorter, também tem o remote filter, ou seja, o XT, aqui, ele pegou, todos aqueles 11, os 11 registros, que eu tenho no meu banco de dados, que eu carreguei eles todos de uma vez, não é, e fiz o filtro a partir deles, aqui, voltando àquele caso, de 100 mil registros, quero fazer um filtro, quero fazer paginação, e eu vou mostrar 50 de cada vez, se a gente utilizar um filtro desse jeito, ele vai filtrar, filtrar dentro daqueles 50 registros, que a store está carregando, naquele momento, não vai filtrar dos 100 mil, então, isso assim, o filtro local também, não funciona de maneira tão adequada, quando você tem muito registro, só para quando você tem menos registros, como esse caso aqui, do nosso exemplo, tá, então, depois também, quando a gente for começar o grid, já que é o primeiro componente, que a gente vai ver também, vou mostrar como faz isso, na prática também, e o grid, ele também tem plugin, que ele funciona, ele é um pouco melhor, ele é um enhancement, bem melhor, dessa feature aí, desse recurso, de filtro, e a gente vai ver também, com mais detalhes, de como usa, isso certinho, então, vamos voltar aqui, olha, então, você pode criar também, aqui, o filtro, passar aqui, o valor e tal, e fazer o filtro, e da mesma maneira aqui, que a gente tem, o método, sorte, a gente também tem o método, filter, tá, então, tem aqui, ó, o filter, sorter filter, tem o filter by, também, tem outros aqui, vocês podem, passear aqui, pela documentação, e dar uma lidinha, e ver, geralmente, são bem parecidos, são formas diferentes, de usar o filtro, tá, tem outro aqui também, clear filter, tem o filter on load, também, então, assim, tem, tem outras dicas, aqui, também, então, aqui, ó, se a gente voltar, também, quiser fazer aqui, um, um, um filter, então, vamos aqui, comentar esse código, de novo, eu, asterisco por 8, né, então, aqui, eu posso também, fazer um filter, é isso mesmo, o nome do método, filter, filter, isso aí mesmo, e aqui, eu posso passar, também, o nome, eu quero que seja, Alberto, ou que tenha, alguma coisa, com Alberto, então, dá um refresh, e tá aqui, a mesma coisa, anote aqui, agora, olha, se a gente for, dar uma olhada, olha, ele, ele não passa, jamais, aqui, para o servidor, tá, ele tá, que a gente tá fazendo, aqui, na mão, agora, quando a gente declara, aqui na store, tá, é que, ele vai, vai passar, na mão, agora, por exemplo, se eu tiver aqui, um remote sort, true, vamos ver o que acontece, remote filter, true, e tiver desse jeito, vamos ver o que acontece, olha, óbvio, que ele não vai filtrar, nem ordenar mais nada, porque, porque, porque ele tá fazendo isso remotamente, e aqui, ó, olha quantos requests que ele fez, tá vendo, então, tem que, depois a gente tem que tomar cuidado com isso também, e a gente vai aprender o porquê disso também, aqui, olha o request aqui, ó, olha a quantidade, que coisa horrível, tá vendo, do jeito que ele fez aqui, então, assim, depende muito de como você quer usar, e de como você vai usar também, deixa eu tirar isso aqui, e voltar, senão ele vai continuar fazendo vários requests, pro meu servidor, então, pessoal, é basicamente isso, a parte de filtro e ordenação, não tem nada de muito segredo aí, e como eu falei com vocês, quando a gente for, depois ver a parte de componentes, a gente aprende melhor como usar isso, a gente vê também como faz o código do servidor, tá, a gente vê tudo bem mais detalhado. Vamos voltar, então, para os slides, então, quem quiser pegar aí o código fonte da aula, é só ir no GitHub, que é o github.com.br, loiane barra curso, traço, STJS4, o link do curso, com todas as aulas publicadas, está lá no meu blog, então, é só vocês irem no loiane.com, tem um banheirzinho lá também, logo na entrada do blog, meu livro, tem uma novidade agora, que eu fiz uma lojinha do blog, estava recebendo bastante e-mail do pessoal, pessoal que não tem cartão de crédito internacional, às vezes, comprando pela editora, demora bastante, e pela Amazon também, demora aí quase dois meses para chegar também, então, eu fiz aí a lojinha, que é a loja.loiane.com, vocês podem comprar aí, tanto o e-book, para quem não tem cartão de crédito internacional, o e-book é comprado diretamente no site da Packet, então, vai para o seu nome, para o seu endereço, tudo, não tem acesso, não tem nada, só você que tem acesso, tem um leitor também online, feito em XJS, que você também tem acesso, e quem quiser comprar o livro impresso também, o livro já está aqui no Brasil, está aqui em casa, então, é pronta entrega, então, o frete também é grátis, então, quem quiser pegar o livro aí também, fique à vontade, o livro também já vai autografado, para quem tiver interesse. Então, o contato, pode ser pelo blog, Facebook, Twitter, pelos comentários do Vimeo, ou do YouTube, eu tinha colocado aqui meu e-mail, que era curso, arroba XTJS4.com, mas, eu acabei perdendo esse e-mail, eu fui tentar fazer um upgrade da minha conta de e-mails ali do, no Wallhost, e acabou, quando eu fiz o upgrade, eles acabaram deletando a minha conta, então, acabei perdendo o e-mail. Então, se você mandou algum e-mail, não mande mais para o curso, arroba XTJS4.com, se você tiver dúvidas técnicas em relação à aula, deixe no próprio comentário da aula, eu falei já em aulas passadas, eu não tenho acesso ao meu e-mail no meu horário de trabalho, então, e de noite também, eu tenho meus trabalhos extras, meus projetos extras, e tem projetos pessoais também, minha vida pessoal, então, acabo demorando demais, para olhar e-mail, então, às vezes, mantendo contato pelo blog, é mais fácil de vocês falarem comigo, porque o blog, eu consigo olhar os comentários aí, durante o dia, durante as minhas, as minhas folguinhas. Bem, é isso pessoal, obrigada por terem assistido a aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e até a próxima aula. Ah, tudo bem, eu ia encerrar essa aula agora, mas, deixa eu voltar, depois eu falo, até a próxima aula, novamente. Então, essa é a nossa última aula, do pacote de dados, a aula que vem, a gente já começa, a parte legal do XGS, que é, os componentes, né, antes da gente entrar, nos componentes principais, a gente vai ver, questão de window, janelas, painéis, layout, tá, layout é uma coisa que, tem muita dúvida no fórum, como é que eu faço, para fazer tal layout, como é que funciona tal layout, então, assim, é uma outra parte, também muito importante, de você estar afiado no XT, antes da gente entrar, nos componentes de verdade, aí depois, a gente entra nos componentes, entra em MVC, aprende aí, tudo que tem que aprender, belezinha? então, agora sim, vou finalizar a aula. Obrigada, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e até a próxima aula.